Olá, meu nome é Leonardo, eu tenho 29 anos e sou engenheiro mecânico. Nasci e fui criado em Camassari, Bahia, terra que me deu muita história pra contar. E entre cada história única, todas elas sempre me fizeram ver o mundo a partir de uma ótica diferente, o que aguçou muito a minha criatividade e minha percepção das coisas. Entre os meus hobbies, o que mais gosto é de jogar bola. Só é possível vencer um campeonato com muita garra, trabalho duro, espírito de equipe e disciplina. E esses são valores que carregam os das quadras pra minha vida até os dias de hoje. E assim como uma equipe, as empresas estão em competição entre elas mesmas o tempo todo. E para vencer, é necessário que as empresas, além de um bom produto ou serviço, tenham os mesmos de forma mais acessível possível aos seus clientes. E a Localiza inova com o meu, um serviço de carro por assinatura que tira dor de cabeça do cliente reduzindo a papelada e tirando custos de manutenção e de troca de pneus, como por exemplo. O que é um ótimo serviço. Porém, acredito que a Localiza pode ir além na acessibilidade. Em seu app para alugar carros, seria bom se tivesse uma opção que permitisse a Localiza trazer o carro até a casa do cliente, tornando assim o serviço mais acessível, já que a Localiza tiraria sua sede de um lugar físico e estaria na casa de cada cliente, tornando um serviço mais rápido e mais rádio. Bem pessoal, esse é um pouco de mim, um pouco da minha história e um pouco da minha intervenção. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado do Localiza.